Música Olá pessoal, o Fui Agora é especial porque eu levo você para passear comigo até Buenos Aires Friozinho gostoso e a gente vai curtir um pouquinho essa cidade da Argentina que está pertinho da gente, três horinhas de avião, a gente chega aqui O que Buenos Aires nos promete? Não sei Você vai descobrir comigo, a partir de agora, no Fui Especial Casa Brasil em Buenos Aires Vamos lá É, agora sim a gente começa a conhecer um pouquinho melhor Buenos Aires Chegamos em uma praça aberta, gostosa e a gente descobriu que aqui atrás está o Teatro Colom E eu vou até lá agora na bilheteria porque me disseram que é imperdível uma visita no Teatro Colom guiada para a gente entender um pouco mais da história do teatro Mas dá uma olhada nessa praça, dá uma olhada em volta Está mudando, está mudando, está ficando diferente de São Paulo, vamos embora Dejemos tudo e vámonos de esta cidade Los chicos de Orense não dormirão jamais Os dias felizes não estão feitos para você E o trem que passa muito lento te fala de amor Quero mostrarte lo que eu não quero mostrar Las chicas cavam las tumbas donde dormiremos mañana Aris de Europa Pertinho, 2 horas e 50 de avião Você está aqui, em Buenos Aires Olha gente, aqui uma outra vista do Teatro Colom Que me impressionou bastante também O teatro foi inteiro recuperado Agora olhando com mais calma o sol saiu Olha lá o céu está azul, que gostoso A cidade muda com o sol, muito gostoso Essa praça em volta do teatro está ficando linda É um trabalho de arquitetura bem contemporânea Que vai se mesclando com a arquitetura neoclássica do teatro Agora o que me chamou a atenção realmente Você deve estar se perguntando o que é isso Na verdade são duas torres gigantes De um material enferrujado Que tem uma iluminação que está sendo colocada toda em volta do teatro Para iluminar essa fachada belíssima Essa torre gente é do material enferrujado Eu vou mostrar lá de pertinho para você É uma mistura muito ousada que ficou muito bacana Concreto armado Metal enferrujado E muita história para contar Olha aí que bacana gente Os holofotes são colocados nessa estrutura E realmente Esse material enferrujado dá um ar tão elegante Olha que bonito que ficou isso com o concreto Com essa praça toda remodelada Que esse teatro realmente merece É um show Ah o que dizer da Argentina O que dizer do Buenos Aires Quando você tem essa vista Você tem uma impressão bem bacana da cidade Casa Rosada está aí Estamos chegando nela Andando muito Prepare um tênis Porque Buenos Aires anda muito a pé Agora essa vista Ela é muito confrontante Com uma outra Buenos Aires Que é muito mais caótica E muito mais Vamos dizer assim Pouco turística Essa galeria é interminável Quando você está chegando na Casa Rosada Tem de tudo aqui Até sofá no meio do caminho Jogado fora Muito lixo acumulado na cidade É uma cidade de contrastes Como grandes cidades da América Latina Grandes centros Mas eu vou mostrar pra você A parte mais bacana Vamos ficar aqui com uma imagem Da Argentina e de Buenos Aires Um pouco mais turística Vamos dizer assim Vamos lá Vamos ver a Casa Rosada de perto Prepare pra andar Quero caminar Con voz Y llenarme los ojos De sueños Enjombles Que solo saben cantar Que vivirán Que se juntar Como grande Vai ver a Casa Rosada Eu vou mostrar pra você Eедaço Quero caminar Voya Doce 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 OSS Você Doce 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 Doce